O lançamento aconteceu na manhã desta quarta-feira. A moto Nanook apresentou à cidade os dois novos lançamentos de moto Honda. A Nanook está apresentando a população de Nanook o lançamento da Honda agora, que é a CBR 250, é uma moto com a mesma tecnologia da CBR 1000, da CBR 600, uma moto estradeira com 16 HP, 6 velocidades, toda a tecnologia de ponta. É uma moto que já existe em outros países do primeiro mundo e está chegando agora no Brasil. E também a CRF 150, que é uma moto para quem está iniciando nas trilhas, para os amantes de trilha. Então é uma moto para quem está começando, é uma moto que vem atender a faixa de pessoas que vinham procurando uma moto desse tamanho, desse estilo. E às vezes já usavam, tinha a 250, a 450 e faltava uma moto de menor potência e até o tamanho mais baixo também. E vai atender esse mercado também. Então a gente está apresentando para a população de Nanook, nesse momento, esses dois grandes lançamentos da Honda. A esportiva CBR 250 chega na Nanook com a promoção de lançamento de R$ 17.570 por R$ 17.200. Mais uma vez a Honda sai na frente com o lançamento mundial. E a moto Nanook também aqui fazendo o lançamento nesta data muito importante para nós. A motocicleta, ela tem basicamente todos os requisitos de uma motocicleta de alta cilindrada e de competição. Ela veio para ocupar um espaço que estava em aberto no nosso mercado brasileiro. Então nós temos uma motocicleta com muita capacidade de competição, apesar de ser urbana, com preços muito competitivos. Uma motocicleta dessa sai por R$ 17.200. Quer dizer, nós estamos com um preço muito bom para esse estilo de motocicleta. Já a CRF 150 Nacional se torna a opção mais barata para as trilhas. É surpreendente o que a Honda faz pelo Brasil. Então nós temos agora uma motocicleta CRF 150. Nós já tínhamos a importada e agora veio a Nacional pela metade do preço. Então nós temos, para quem quer começar em trilha, essa é a melhor opção no Brasil, por apenas R$ 11.500. E aí